Uma mulher foi baleada ontem à noite na cidade de Ibiporã. Segundo a polícia, ela foi baleada durante uma tentativa de assalto. A mulher foi atingida por um tiro durante um possível roubo à residência, no Jardim Santa Lúcia, em Ibiporã. O casal já se preparava para dormir quando ouviu um barulho do lado de fora. O homem e a mulher vieram para a garagem e se depararam com um homem, que efetuou o disparo e saiu correndo. O barulho também chamou a atenção dos vizinhos. A mulher já estava saindo com o braço, não sei onde foi pegado o tiro. A vítima, Anitta Rosa Barbosa, de 47 anos, foi atendida pelo CIAT com ferimento no braço. Pegou o pulso e não tinha muito sangramento, apenas um sinal de entrada, não foi entrada e saída e aparentemente tinha uma fratura ali também no braço, causada por essa bala. Possivelmente ela vai passar agora por uma cirurgia ali e não deve correr o risco de perder o movimento dessa mão. Não, ela tinha pequenos movimentos, conseguia mexer a mão e o sangramento também já tinha parado. Então, de repente, se tiver uma fratura, não é uma fratura muito grave. O autor do disparo, por enquanto, não foi encontrado, mas o doutor Vitor Dutra de Oliveira está investigando esse caso e com certeza que o apoio da comunidade deve localizar o autor nas próximas horas.